Boa tarde, Olavo, e boa tarde a todos. A capital maranhense respira o clima junino por todos os cantos da cidade. Mas para quem prefere curtir algo mais tranquilo, a agenda cultural destaca dicas das telonas e comédia no teatro. Em Transcendência à Revolução, Johnny Depp interpreta o mais famoso pesquisador sobre inteligência artificial da atualidade. No momento, ele está trabalhando na construção de uma máquina consciente que conjuga informações sobre todo tipo de conteúdo com grande variedade de emoções humanas. Só que um dia, após uma tentativa de assassinato, ele convence a esposa e o melhor amigo a testar seu novo invento nele mesmo. A comédia Vizinho retrata a vida de um casal logo após a chegada da primeira filha. Além de lidar com as novas tarefas da recém-nascida, a dupla terá de suportar o dia a dia ao lado de novos vizinhos. Uma república com mais de 50 estudantes festeiros. E ainda falando em comédia, com muito carisma e bem-humorada, a personagem carioca de Lourdes arruma as malas e desembarca pela primeira vez em São Luís, no palco do teatro Arthur Azevedo. A peça de humor afofoqueira mostra a verdadeira realidade da solidão na terceira idade. O espetáculo entra em cartaz neste sábado, às nove da noite e domingo às sete horas. Ele é autor do hit de sucesso Eu Tô Tranquilão. O MC Sapão garante bombar na noite desta sexta na Pink Elephant, na Ponta da Areia. Lights é o nome do trio de música eletrônica, que promete fazer um show misturando música e imagem amanhã também na Pink Elephant, a partir das dez da noite. E aqui em São Luís, o ritmo dos principais arraiais da capital já está a todo vapor. Na Praça Maria Aragão, hoje tem Folia Juninas, com o grupo Foliões, Tambor de Crioula da Vila Passo, show com Rosa Reis. Em seguida, Boi da Baixada, Brilho da Amizade, Boi de Orquestra Mocidade de Rosário e Boi de Matraca do Barreto. No sábado, tem Tambor de Crioula Mirim de São Benedito. Quadrilha Asa Branca, tem Boi de Orquestra de Nina Rodrigues, show com o grupo musical Afros. Boi de Zabumba Unidos Venceremos, Boi de Orquestra de Peris de Cima e Boi de Matraca de São José dos Índios. No domingo, tem Cacuriá Mirim Rabo de Saia, quadrilha Flor do Sertão do Monte Castelo. Boi de Orquestra Tradição de São Bento, show com Célia Leite. Boi da Baixada de Santa Fé e Boi de Matraca de Ribamar. Na Lagoa da Jansen, o grupo Piaçaba é a primeira atração dessa noite de sexta-feira. Logo após, tem Boi de Achichá e Boi Unidos de Santa Fé. Às 10 horas, a cantora paraibana Elba Ramalho. E depois, ainda tem o Boi de Morros e o Boi da Maioba. Já amanhã, a programação da noite começa com o Boi Encanto do Olho d'Água, às 7 horas. Em seguida, Boi da Lua e Boi de Guimarães. O pernambucano Geraldo Azevedo volta a São Luís, que se apresenta a partir das 10 da noite no palco do Arraial da Lagoa da Jansen. No domingo, tem Barriquinha, Boi de Sônio, show de Beto Pereira e Gerude. Boi de Morros, Boi União da Baixada do Monte Castelo. E para fechar a noite, tem ainda Boi de Matinha. Pronto, aposto que com essas dicas, sua diversão está garantida. Por isso, aproveite o final de semana e até a próxima sexta-feira.